Abriu o botão para o grande campeão, é Rafael Bobato de Geles, animou o seu canal, a tropa do Zagricar e do Breno, o batim da presa, a menção, no toque da campanha, pode pegar o Rafael Bobato. Fez a dele, foi a dele. Fez a dele e fez bem feita, Luciano, esse cara também é um dos grandes ganhadores de prêmio que a gente tem.